Pegando a droga no muro Pegou alguma coisa branca Esse é o segundo que ele vai servir Vai guardar mais Acho que ele pegou Tem um saquinho Ele está abrindo um saquinho Vai servir mais um Guardou o resto É o terceiro cliente que ele vai servir Nós vamos lá abordar Tentar abordar o cliente também Vamos ver se dá certo Olha, olha Olha O cara vai lá atrás O cara vai lá atrás